Pituca ergueu a bola na área pra Morelos, dominou o Morelos, tem que voltar essa bola, rolou pra Pituca, bateu no gol! Pega o goleiro, voltou o rebote, o chute! Gol! Tô sem pão! Morelos, no comecinho deste segundo tempo, o Santos trocava passes na liberdade de Pituca, Pituca pra Morelos, o Morelos recebe dentro da grande área, gira, frente a marcação, rola a bola, Pituca bate no gol, quase que o Douglas Borges aceita, ele pega, mal na bola, faz a defesa, ela sobra na meia esquerda, Morelos, o artilheiro agora sim, Morelos! Foi até o fim, buscou o remote, perna esquerda enche o pé, no canto superior direito do Douglas! Na marca dos 10 minutos jogados deste segundo tempo, amplia o peixe, Santos 3, Morelos, Guarani 0 milhões!